O nome? O seu nome? Meu nome é Cesar Aliaga Beleza, Cesar. O que você achou? O que você está achando do evento? Olha, é a minha primeira vez aqui no evento e achei muito impressionante Até porque falaram muita coisa boa sobre os eventos anteriores E eu gostaria de aprender mais sobre o WordPress E com isso eu estou aprendendo muita coisa E tem muita novidade que tem E nos próximos eventos vai ter mais ainda